Música Eu salto no mar do carimbo Eu salto no mar do carimbo Que beleza! Eu salto no mar do carimbo Eu salto no mar do carimbo Olha tudo que é bom e é bom Obrigado, galera Obrigado, meu maestro Obrigado, minha tia Amorzinho Música Eu fui no mar do moreno Fua de gás de pó Muito longe, eu vi um patuque Pareci um carimbo Eu fui no mar do moreno Fua de gás de pó Muito longe eu vi um bazuco parecido Eu vou te vagar Muito obrigado 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 galera Eu vou te vagar Eu sou te vagar Eu sou te vagar Eu sou te vagar Eu vou te vagar Eu vou te vagar Eu vou de lado Por nada de lá Eu sou te vagar Eu sou o mato carival Legendas por TIAGO ANDERSON Muito longe eu vi um batuque, pareci um lugar igual Muito longe eu vi um batuque, pareci um lugar igual Muito longe eu vi um batuque, pareci um lugar igual Muito longe eu vi um batuque, pareci um lugar igual Muito longe eu vi um batuque, pareci um lugar igual Eu vi um batuque, pareci um lugar igual